O gol, sala-proda semifinais da LNF, veio diretamente do ginásio poloesportivo Vlamir Marques, na goleada do Corinthians sobre o Jaraguá. E seria impossível não ser do Alan. Jogador do Corinthians, camisa 20, ele marcou o quarto gol do timão nesse foguetaço. Assim, o Alan incendiou o Parque São Jorge e conquistou o primeiro lugar no gol sala-proda da LNF.